Estamos aqui na cidade de Jardim, no Ceridó, distante 47 quilômetros da cidade de Caicó e o incêndio de grande proporção está exatamente aqui acontecendo. Olha só a luta dos homens do corpo de bombeiros em uma fábrica Medeiros S.A. que estava desativada e o incêndio, o foco de incêndio no local deu início. Realmente estamos... Rapidinho, fala pra gente, como é que está a situação aí? Tentando controlar, estamos tentando controlar. Muito intenso o fogo. Muito intenso, tá? Muito intenso o pessoal do corpo de bombeiros e a gente vai exatamente registrando tudo. Olha só, sobe mais a câmera pra gente mostrar exatamente aqui. Olha que situação, hein? Com exclusividade TV União aqui na cidade de Jardim, no Ceridó. Paulinho é dono de um blog aqui na cidade, Barra Pesada. Aí com o Paulinho, como é que começou esse incêndio na verdade, Paulinho? As informações preliminares é que um funcionário da empresa foi fazer uma limpeza no terreno e tocou fogo numa coivara, na popular coivara. Um monte de material e uma fagulha passou pra esse prédio, que é um prédio enorme, como vocês estão vendo, que acomodava aí um tipo de uma matéria-prima, um sebo, muito combustível e infelizmente as proporções se aumentaram ao ponto de até onde chegou. No princípio, nós recebemos aqui o corpo de bombeiro de Caicó, infelizmente o de Natal não pôde vir, e dois caminhões chegaram de princípio, o de Jardim do Ceridó e o de Ouro Branco. Mas os outros até que se contactassem, as cidades, como vocês estão vendo aí, tem todas as cidades do Ceridó, estão mobilizadas aqui. Se aproximar pra lá, né? Pois não, pois não. E na realidade, agora já podemos dizer em vista do que estava, que está quase que controlado o incêndio, apesar que... Teve pior já? Muito pior, muito pior, muito perigoso, porque ali tem dois prédios, se puderem filmar do outro lado, que o grande medo era que o fogo se alastrasse e chegasse até aqueles prédios. Então máquinas da prefeitura, máquinas de ceramistas vieram pra conter, fazer barreiras de contenção, pra o fogo não ir até lá, porque lá tem hidrogênio, nitrogênio. Seria uma catástrofe. Seria uma bomba realmente? Sinceramente, uma bomba, infelizmente, né? E aí tá aí. Agora a gente já tá sabendo, eu conversei há pouco com o comandante do bombeiro, já está vindo equipes dos bombeiros de Mossoró e de outras cidades pra render a turma daqui, que já estão exaustas de trabalharem. Nós temos que frisar também a solidariedade. Mostra lá, mostra lá em Closet, mais carros pipas chegando. Exatamente, a solidariedade. Muita gente trabalhando voluntário aqui, até com a gente mesmo da imprensa, que estava aqui no local e não teve conversa não. Tivemos que abandonar um pouco as câmaras e ajudar a puxar a mangueira daqui, puxar a mangueira dali, porque as proporções do incêndio são terríveis, é muito perigoso. Obrigado, Paulinho. Vem pra cá, vem pra cá, pessoal do Corpo de Bombeiros por aqui. Saudade do Chaga, Chaga, situação complicada aí, né, Chaga? Com certeza, Caduza, mas está sendo controlado. Como é que, o que é que vocês podem perceber aí? Produto muito inflamável, como é a situação aí? Com certeza, isso aí, eles queriam uma fábrica, né, antigamente, que fazia o sabão, né, fazia margarina, e eles têm muito resto dessas coisas aí que sobrou e viviam guardado nesse depósito. Ok, vamos pra cá, vamos pra cá, obrigado. Pessoal da imprensa de Caicó também presente. Vem pra cá, vem pra cá, Cainã. Olha só, vamos tentar se aproximar aqui, vamos tentar se aproximar, vem pra cá, na marca de exclusividade, a nossa reportagem aqui no local, vamos tentar se aproximar, porque está difícil aqui o acesso da nossa reportagem. Obrigado aí, pessoal. Dá pra colocar pra mim, por favor, aqui essa máscara? Vamos colocar essa máscara aqui pra gente tentar... Fumaça é super tosca. Voltamos agora com máscaras que foram cedidas pelo pessoal aqui, nosso muito obrigado. E são fumaças tóxicas. E vem pra cá, olha só, mostra só a força das chamas, do fogo, pessoal também da HB Engenharia, parte elétrica também, corpo de bombeiros, pessoal da polícia militar, e a toda uma situação, mostra pra cá, olha só, Cainã, vem pra cá, vem pra cá, mostra aqui as chamas, que situação, hein, pessoal do Corpo de Bombeiros, aqui, olha só, todo o tempo, vem pra cá, e olha só, meu Deus do céu, parece filme, aqueles filmes realmente de grandes explosões, grandes incêndios, e a gente, a todo o tempo, estão sendo colocados, inclusive, olha só, mostra aqui, colocado sabão em pó dentro do carro tanque, e esse sabão em pó, é sabão em pó aquilo, né? É sabão em pó. O objetivo é porque ele faz espuma, e a tendência é fazer um, a água servir mais, né, que ela tá com espuma, olha aí, pessoal colocando espuma na água, dentro do tanque d'água, pra que ela crie uma espuma, sabão, aliás, crie uma espuma, e essa espuma contribua pra render mais. É, é, isso mesmo. O Corpo de Bombeiros não para, os, fala lá, os homens, guerreiros, o Corpo de Bombeiros, saindo de Cavalcante, uma situação muito difícil aqui em Jardim do Serudão, né, Cavalcante? Exato, situação complicada, um incêndio de grandes proporções, mas, com muita garra, nosso, o Corpo de Bombeiros e Caicó, nós estamos controlando, se Deus quiser, aqui em mais algumas horas, esse sinistro vai ser controlado, se Deus quiser. Inclusive, residências próximas, moradores, tiveram que sair das casas? Foi, nós pedimos pra que todos saíssem, e botamos um pessoal pra só fazer o resfriamento da residência, pra que o fogo não passasse pras casas, que seria um desastre ainda maior. Foram dezenas de casas esvaziadas próximas aqui? Exatamente, todas, todo mundo pediu pra sair isso, e ninguém fez questão, saíram todos. É, Sargento, a Cavalcante começa a ventar bastante, isso é ruim? Atrapalha? Com certeza, complica mais ainda, mas como nós estamos aqui com a ajuda de vários carros-pipas, inclusive das cidades vizinhas, nós estamos com várias linhas montadas, e vamos fazer com que esse vento não atrapalhe o nosso serviço, e leve alguma fagulha pra alguma casa vizinha aqui. Na sua, atrás do seu trabalho como bombeiro, desse proporção de incêndio, é o primeiro ou não? Com certeza, e acredito que da região do Ciridó foi o maior, desde que o bombeiro foi implantado em Caicó, em 1985. Há informação da vinda de outros bombeiros, de Moçoró pra cá, de outras regiões, o senhor confirma isso? Confirmo, como eu falei agora há pouco, o Tenente Moisés, ele estava passando por Jardim de Piranhas, já está bem próximo aqui do Jardim do Ciridó. A aeronave também teria sido contactada da Defesa Civil, não? Não, essa eu não sei informar, não sei informar se foi contactada a aeronave pra vir pra cá. Somente o apoio do Corpo Meio de Moçoró? Exatamente, e o pessoal de Caicó também, que estava de folga, se disponibilizaram a vir pra ajudar o pessoal de serviço normal. Parabéns, pessoal de folga, que estão trabalhando aqui também, Jardim do Ciridó, para tentar debelar as chamas dessa situação toda aí. Ninguém ferido, graças a Deus, né, sargento? Não, por enquanto ninguém ferido, estamos trabalhando, mas graças a Deus ninguém passou mal ainda, estamos um pouco exaustos, mas não vamos nos entregar de forma alguma. Mostra só os bombeiros militares, pessoal de folga, vieram pra cá, a luta, olha só o que é que precisa ser, olha só, pra eles conseguirem chegar perto do fogo. Essa roupa, essa máscara, tudo isso aí, né, é preciso pra que eles possam chegar bem próximo ali, porque caso contrário, seria impossível a chegada dos bombeiros até o local onde estamos mostrando nesse momento. Pessoal trabalhando, segurando aqui as mangueiras, e é uma situação bastante complicada. Olha só, mostra pra cá, mostra pra cá o corpo de bombeiros que permanece. Dificuldade aqui, porque estamos vivendo um momento de falta d'água, de seca na região. Conseguir água, quer dizer, até que ponto eles vão conseguir controlar essas chamas, aí com a pouca água que nós temos aqui na região. Sargento Cavalcante do Corpo de Bombeiros confirmou, portanto, a nossa reportagem que o reforço da cidade de Mossoró estará, na realidade, chegando aqui à cidade de Jardim do Ceridó. Vem pra cá, vem pra cá, vamos mostrar aqui. Vem pra cá, Cailhão. Vamos mostrar aqui, exatamente aqui. Vem pra cá. Olha só a situação, olha só. Mostra essa imagem aqui, mostra essa imagem. Bota a câmera. Exatamente pra aqui, aqui nesse setor. Olha só que situação. Corpo de Bombeiros. Ajuda não só do Corpo de Bombeiros, mas de populares. Que se encontram aqui, nesse exato momento. O risco são de residências próximas. Mostra pra aqui, Cailhão. Olha só. Caças que foram abandonadas, deixadas. Quem morava aqui saiu correndo. Quem morava aqui também saiu. Vem pra cá. Vem pra cá. Olha só. Ninguém tá aqui. Olha só. Quem morava aqui, tem que sair às pressas dessa casa aqui. Porque vira a câmera e mostra aqui. Há chamas bem próximas às residências. Num acidente de grandes proporções. Na cidade de Jardim do Ceridó, de 148 quilômetros da cidade de Caicó. Acaba de chegar aqui no local, olha só. Vários carros-pipas, o exército e o pessoal do exército chegando aqui. Mostra exatamente aqui. Vários carros-pipas do exército chegando aqui no local. Para dar reforço exatamente a esse apoio do Corpo de Bombeiros. Aqui na cidade de Jardim do Ceridó. Como disse o Sarajeto, Cavalcantes é o maior incêndio dessa proporção realmente aqui na região Ceridó do estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos aqui em frente à fábrica Medeiros S.A. Olha só. O pessoal aqui autorizou o nosso acesso. Aqui à frente da fábrica. Quando nós estávamos lá, era por trás mostrando o incêndio. Vem pra cá. Com exclusividade, a gente tem acesso aqui ao interior realmente da fábrica Medeiros S.A. E olha só. São galpões. Existe ainda muito material que pode ser consumido aí pelas chamas, pelo fogo. A fumaça mostra mais em cima ali. Estamos na frente da fábrica e fomos autorizados a ter acesso aqui com exclusividade aqui ao local. E olha só quanta peça ainda tem por aqui ainda. Quanta coisa que pode facilmente ser consumido pelas chamas. Olha só. Mostra ali. Peço muitas máquinas aqui ainda. Trator. Alguns tratores foram consumidos, inclusive pelo fogo. E é dessa forma que a gente vem registrando tudo na marca da exclusividade aqui na cidade de Jardim do Ceridó. Com exclusividade, estamos aqui no interior da fábrica Medeiros S.A. Que foi fechada em 2007. 2007. Foi o ano em que ela foi fechada aqui na cidade. Mostra lá. Mostra lá. Olha só. O pessoal trabalhando bastante. Estamos do lado de cá. Agora há pouco mostrávamos as imagens. Do lado de fora. Numa outra panorâmica aqui da área atingida pelas chamas. Gilberto, vereador aqui na cidade de Jardim do Ceridó, cidadão jardinense. Gilberto, foi vereador aqui na cidade, é funcionário público. E na verdade você, durante esses anos, nunca tinha visto uma situação dessa aqui, né? Não, houve um acidente dentro da caldeira, né? Aquela explosão que houve. Também foi um desastre. E hoje, infelizmente, aconteceu isso. Hoje, infelizmente, não tem ninguém. A fábrica está fechada. Naquela época tinha gente trabalhando. Isso. Estava funcionando normal. Hoje não. Está fechada a fábrica e só tem alguns vigilantes, né? Algumas pessoas no escritório trabalhando. E, infelizmente, o pessoal estava ali fazendo limpeza. E surgiu essa faísca de fogo. E teve um rapaz que até acidentou os olhos, né? Foi para Corras Novas, para ser medicado. Aqui mesmo, meu, já hoje? Sim, já hoje. Tentando apagar, né? Mas aí começou a aparecer. Vem a ajuda do pessoal da prefeitura. Vem polícia militar. Vem corpo de bombeiro. O batalhão de Caicó também está aqui. As cidades parelhas, Zacari, Canal do Rio de Janeiro. Estão tudo mandando pipas para cá. Ambulâncias para atender alguma pessoa. A questão da inalação da fumaça, né? Mas do demais, a gente está tentando estar sob controle. O proprietário já tomou conhecimento, lógico, dessa situação toda aqui? Já, já. Até a pouco a filha dele estava aqui. E ele está tomando todo o conhecimento, né? E a gente está vindo mais... Acabou de chegar algumas pipas do Exército, o batalhão de Caicó. E com isso a gente vai somando, né? Está sendo feita uma barreira de contenção. Porque quando a borra, ela... É borra de que mesmo? É borra de sabão, né? Aí a quintura dela vai derretendo. Aí ela vai escorrendo naquele caldo, né? Quente. Aí está fazendo uma barreira de contenção para que essa borra esfrie, né? E vá contendo a situação. Gilberto, e fogo controlado... Quando for controlado a situação, digo... Aí o setor continua, a fábrica continua fechada. Aí o risco depois de voltar a se repetir. Quer dizer, tem que ter se tomado alguma providência, né? Porque isso pode voltar a se repetir, né? Com certeza. Tem que tomar novas providências, novos cuidados, né? Nos parâmetros de segurança, né? Para que não volte a acontecer isso novamente. Deus o livre. Então o proprietário tem que realmente, o máximo, se possível, retirar material daqui, que não esteja mais usando, que seja inflamável. Dar algum destino para evitar alguma repetição. É, tem que dar destino esse material, comercializando. Acho que eles estavam no projeto comercializando esse material. Mas infelizmente aconteceu esse acidente de hoje, né? E esse material praticamente vai ser tudo evaporado. Ok, Gilberto. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado a você, Cador. E a gente agradece a participação aí, todo mundo, a todos os moradores, a população, todos se empenhando em sanar a situação. Porque realmente a empresa é dentro da cidade, no centro da cidade, e existe moradia por todos. Hospital por trás. Hospital, tudo, né? Escolas, escolas, casas, residenciais, comércios, né? Então, está todo mundo se preocupando, mas acredito eu que até a madrugada a gente consegue conter. Já são quantas horas, praticamente? Começou o quê? Eu acho que é uma da tarde? Começou 1h20, mais ou menos. Estamos às quase 18 horas, né? Aliás, já são 18 horas já. Já o quê? Cinco, seis horas já, não? É, isso aí. Porque o material é borra de óleo, né? O óleo é inflamável, né? E pronto. Então, espera-se queimar. Os bombeiros estão esfriando os paredões, para que não passem essas chamas para as residências, né? Enquanto isso, vai queimando esse material. Obrigado, Gilberto, pela atenção dispensada, viu? Grande Gilberto, amigo pessoal nosso. E olha só, vem para cá. Mostra lá o pessoal, o corpo de bombeiros permanece ali. Olha só, o galpão ainda sendo consumido pelo fogo. Muito material inflamável no interior daquele galpão. O que acaba contribuindo, na realidade aí, para o aumento das chamas. Máquinas foram utilizadas aqui no interior, aqui da fábrica. Que, repito, está fechada desde 2007. Desde 2007, que a fábrica está fechada. Mas tinha muito material guardado, inflamável. O que acabou contribuindo para esse incêndio de grandes proporções, aqui na cidade de Jardim do Ceridó. Com imagens de Cainan Cardoso, aqui de Jardim do Ceridó. Com exclusividade, TV União, aqui no local. Para o programa RN Urgente. Com licença. Com licença. Com licença.